A campanha Maio Amarelo já é forte em todo o Brasil e sempre que ela chega reforça a importância da conscientização no trânsito, seja como pedestre, motorista ou ciclista. Neste ano a campanha Maio Amarelo aqui em Blumenau está provocativa. Essa foi a definição da Prefeitura sobre a abordagem desse ano que está chamando a atenção para vários perigos. Quem vai nos contar mais é o coordenador da Escola Pública de Trânsito, Marco Rebello, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Marco. Bem-vindo. Muito boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde para vocês que nos acompanham no Ver Mais. Uma alegria e uma honra poder estar falando desse tema tão importante, ainda mais dessa campanha que completa 10 anos no Brasil e aqui em Blumenau também. Quer dizer, quando começou nacionalmente a campanha Maio Amarelo, Blumenau já aderiu. Exatamente. Lá em 2014 foram poucas ações, um movimento muito tímido aqui na cidade, mas nós já tínhamos algumas ações em vias públicas também para lembrar desse movimento e que hoje, em 2023, congrega mais de 28 entidades e vão ser mais de 40 ações até o dia 31 de maio. É uma campanha realizada pelo CETERB, pela Prefeitura de Blumenau e a cada ano ela traz uma mensagem diferente. Quando vocês discutem a pauta, o tema, como que vai ser a campanha, vocês percebem que cada vez mais precisa ser provocativo, intenso, assertivo nessa mensagem? Exatamente, Vanessa. Então, aqui em Blumenau nós temos uma característica, nós temos uma comissão do Maio Amarelo, é composto pelo poder público, pela sociedade civil organizada também e também pelas forças de segurança. E nós nos reunimos desde o começo do ano para discutir qual vai ser o mote, qual vai ser o nosso objetivo no Maio Amarelo desse ano. E nós percebemos que sim, é preciso sair um pouco da caixinha, ter mais esse impacto direto com as pessoas para chamar a atenção para a segurança viária, para que as pessoas tenham condutas no trânsito mais seguras, seja motociclista, ciclista, condutor e também o pedestre. A gente tem as imagens dos vídeos que estão sendo divulgados nesse mês de maio. São imagens fortes, é uma animação que chama a atenção. Tem acidente, fala da velocidade do sinal vermelho e são acidentes da vida real, que a gente sabe dos números aqui da cidade, né, Marco? Exatamente. Só em 2022 foram mais de 4 mil acidentes aqui em Blumenau. E a campanha de vídeo desse ano, ela justamente chama essa atenção, a questão da consciência, trazendo esse olhar humanizado para o trânsito. O trânsito não é o carro, a moto, o caminhão. O trânsito somos nós, são pessoas. E é necessário cada pessoa ter a sua responsabilidade no trânsito. E aqui eu tenho algumas frases, né, que vocês separaram para essa campanha. Hoje uma simples notificação para você, a notificação do celular, né? Amanhã uma notificação de óbito para quem você ama, celular no trânsito não. Isso é bem forte, vocês têm acompanhado cada vez mais as pessoas ainda com o hábito de mexer no celular enquanto dirige? Olha, o celular hoje ele virou uma praga no trânsito, né? Então, assim, ele está encurtido, parece, nas pessoas, afinal de contas virou uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta do dia a dia, que nós levamos até para a cama, né? Antes de dormir a gente sempre dá aquela olhadinha no celular. E o celular ele tira até 60% da atenção do condutor. Então é um mal que precisa ser eliminado, porque a pessoa, quando ela está no trânsito, tem que ter atenção total ao trânsito. O nosso trânsito de hoje, ele está cada vez mais movimentado, nós temos mais elementos no trânsito. Mais carros, mais motos, mais ciclistas, mais pedestres e também outros modais que estão surgindo, patinetes, scooters. Então é necessário que todos nós tenhamos a atenção total ao trânsito quando nós estamos nas vias públicas. Essa responsabilidade, claro, motorista com o celular muito perigoso, mas também o pedestre desatento com o celular na mão, atravessando fora da faixa, ou até mesmo na faixa de pedestre, fone de ouvido, essas coisas que tiram a atenção, né? Exatamente. Até nós costumamos, quando nós estamos em palestras, em eventos, onde nós abordamos os pedestres e os ciclistas, que são as partes mais sensíveis do trânsito, a questão do pedestre. É obrigação do condutor parar para o pedestre atravessar na faixa? É obrigação estar lá no Código de Trânsito Brasileiro? É uma lei? É um crime de trânsito? Ele não parar? É uma infração gravíssima não parar? Mas não quer dizer que o motorista vá fazer isso, pois ele pode estar distraído, pode estar com pressa, enfim. Então, é importantíssimo que todos nós, inclusive pedestre e ciclista, tenham a percepção do risco que corre no trânsito. Marco, você é coordenador da Escola Pública de Trânsito, né? Por lá, são realizadas palestras para crianças, adolescentes e adultos também. Você percebe que as pessoas adultas chegam lá com vícios, com vícios no trânsito? Quais são esses vícios? Perfeito, Vanessa. Infelizmente, lá atrás, a geração que está hoje de condutores, que são os adultos, não tiveram a educação para o trânsito. Simplesmente fizeram a sua habilitação, tem uma formação no trânsito e vem com vícios. Com vícios, seja de usar o celular, de distrair, questão de som alto, tira a atenção do condutor também. A própria questão do cinto, não regular os retrovisores, é uma atitude simples, mas que faz a diferença, por exemplo, em um acidente de lateralidade, né? Para invadir uma outra pista. Ou seja, são pequenos vícios, pequenas condutas, mas que fazem a diferença para a segurança de todos no trânsito. E é isso que a gente tenta, de alguma forma, orientar para eliminar esses vícios, né? E trazer essa questão da responsabilidade e também de condutas pequenas, mas condutas defensivas e seguras no trânsito. A mensagem é transmitida de forma mais intensa agora, durante o Maio Amarelo. A gente está acompanhando por toda a cidade. Blumenau está com vários tótens, né? A gente vê que a campanha está nas ruas, pelo menos nesse mês. Fora do ano, é importante que as empresas também fiquem atentas às suas equipes, às equipes que pegam carros, que estão ali na direção, que treinem esse pessoal e procurem essa orientação. Exatamente. O Maio Amarelo é só um mês de referência, onde, claro, nós temos com muito mais força as ações. Mas nós devemos discutir, trabalhar a educação para o trânsito todos os dias do ano, seja nos nossos ambientes profissionais, nas nossas escolas, universidades, nas nossas casas também. Conversar com as nossas famílias, com os nossos parentes, sobre a segurança no trânsito. A gente vai fazer também o nosso papel. Vamos mostrar mais uma vez aí as imagens para você, as imagens dos vídeos institucionais da campanha Maio Amarelo, aqui de Blumenau. Vídeos que foram produzidos para chamar a sua atenção, seja você pedestre, ciclista, motorista principalmente, para chamar a atenção da mistura da bebida com a direção, do celular com a direção, da velocidade alta com a direção. Tudo isso para chamar realmente a atenção desse público, para que a gente repense o trânsito, faça o nosso papel de forma correta, né, Amaro? Exatamente. Essas campanhas de impacto, elas são muito mais efetivas do que se fosse uma campanha mais moderada, digamos assim. Então, a nossa ideia é trabalhar esse impacto direto na sociedade, seja através das campanhas, através de vídeos, redes sociais, imprensa, e também as ações presenciais direto na comunidade, ações por todas as regiões de Blumenau. Só no último sábado tivemos uma blitz educativa onde foram abordados mais de 2 mil veículos na região do Garcia. Então, até dia 31 vão ser várias ações assim, de impacto direto na sociedade, para a gente trazer justamente a reflexão do papel que cada um de nós tem na segurança no trânsito. Marco, obrigada pelas informações, pela presença aqui no Vermais. Vanessa, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de trazer o Movimento Mai Amarelo aqui para o Vermais, aqui para as pessoas. E também finalizar, mandar um grande beijo para minha mãe, Dona Edna, para a Dona Naeme, minha Oma, de 84 anos, que estão lá ligadinhas no Vermais acompanhando. Oh, coisa boa! Bom demais saber que a gente tem essa audiência. Obrigada, Marco, pela presença. Muito obrigado, um forte abraço. Um beijo para a família toda.